O torcedor do Flamengo aguarda ansiosamente um sim de Davi Luiz e Davi Luiz aguarda uma proposta oficial do Flamengo para decidir se volta ou não ao futebol brasileiro. O flerte através dos empresários ainda não virou pedido de namoro oficial e prolonga a novela, mesmo com o término da janela de transferências. Ao mesmo tempo em que as manifestações de carinho nas redes sociais sensibilizam Davi Luiz na possibilidade de defender um clube com o qual nunca teve relação, a preocupação de que não fique a impressão de que o jogador trata o Flamengo como última opção. O Flamengo entende que não tem como brigar financeiramente com o mercado europeu e aguarda uma sinalização positiva de que o zagueiro quer voltar ao Brasil, enquanto uma proposta não for oficializada, porém, a relação não passará de uma paquera. Mais notícias do mundo dos esportes você confere aqui na TBO, a TV que você se vê.